TURASHIMA 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 5. wier ait e o emi comeze furuca yei su nah him vasslê hiya veret e o emi comeze furuca yei su nah him vasslê hiyaveret hiya veret e o emi comeze furuca yei su nah him vasslê hiyares yorma Corogota, umu sozi, uidi kundiro Arrugami, Yesu, ya wawarigwe Na atkwe, turawawarigwa Yahavere iu yeri komezi furuka Yesu, nahi imbazgwe Yesu, ya re Yahavere iu yeri komezi furuka Yesu, nahi imbazgwe Yahavere iu yeri komezi furuka Yesu, nahi imbazgwe Iu yeri zemari komezi furuka Yesu, umu chunguzi Iu yeri zemari komezi furuka Yesu, umu chunguzi Yahavere iu yeri zemari komezi furuka Yesu, umu chunguzi Yahavere iu yeri zemari komezi furuka Yesu, nahi imbazgwe Yesu, umu chunguzi Yahavere iu yeri zemari komezi furuka Yesu, nahi imbazgwe Yahavere iu yeri zemari komezi furuka Yesu, nahi imbazgwe Yesu, nahi imbazgwe Yahavere iu yeri zemari komezi Yahavere iu yeri zemari komezi Yesu, nahi imbazgwe Oh Yesu, nahi imbazgwe Yahavere iu yeri zemari komezi furuka Yesu, umu chunguzi Yahavere iu yeri zemari komezi furuka Yesu, nahi imbazgwe Que a minha mara sobeza e de te gogota Que é sua, a do chumura Que a minha mara sobeza e de te gogota Que é sua, a do chumura Que a mulher se pare com a defesa Que é sua, como te amo sim Que a mulher se pare com a defesa Que a minha mara sobeza e de te gogota Que é sua, a do chumura Que a minha mara sobeza e de te gogota Que é sua, a do chumura Que é sua, a do chumura Que é sua, a do chumura Lula. 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 L O que Deus voltava assim O lugar para o mundo eu virei Tuzaneja, Tuzaneja O lugar para o mundo eu virei Tuzaneja, Tuzaneja O lugar para o mundo eu virei Tuzaneja, Tuzaneja O lugar para o mundo eu virei Tuzaneja, Tuzaneja